Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai gravar aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai gravar um vídeo de um... Fazendo maquiagem! É, e a minha apresentação. A apresentação de Isabel. Hoje vai ser o conjuntão. E amanhã é onde eu vou sofrer, no individual. Amanhã vai ser o individual. O sofredor de todas as pessoas do universo. Estou pensando. Ah, e antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra todos. Tá bom? Isso aí, gente. Isso aí. Estou pensando aqui. Os pincéis estão todos sujos. Muito bom, né? Muito bom. O meu não. Eu tô pensando... Não tá não. Vamos ver se vai funcionar. Dessa vez, gente, a cagada não vai ser tão grande. Porque a gente comprou o material certo. Isso aqui é tinta. A gente tinha feito daquela vez que deu... Tudo errado. Mentira, não deu tudo errado. Ficou bom. Ficou bonito. A gente usou... Cadê? Esse daqui. Que é pozinho. E usou o abençoado do batom. E usou batom. A roupa de Isabel ficou toda manchada depois. Ficou assim... Horrível. Horrível. Mas dessa vez vai dar tudo certo. Porque isso aqui, depois que você passa, ele não sai por nada. Não. Sai, ele sai. Só que você esfrega até sair a pele. Aí ele sai. Só que não totalmente. Talvez ele saia com mais facilidade de um demaquilante. Aí sim. Vai. Então vamos começar. Bota a perna pra baixo aí. Vai. Deixa assim. Você vai querer sair depois. Eu preciso chegar. Põe a perna em cima da minha. Olha, gente. Tá rindo de nervoso, gente. Ela tá rindo de nervoso. Ô, Jesus. Tudo bem, gente. Tudo bem. É... Vamos lá. Pera aí. Um depois. Time Lapse. Vamos gravar o time Lapse. Que isso? É o vídeo rápido. Conta a noite. Vamos testar esse aqui primeiro. A gente vai passar... Vou passar uma... Como é que é o nome disso, gente? Um corretivo claro. Pra ver se a sombra vai ficar mais clara. Fecha o olho. Pra ver se vai ficar bom. E eles tem que corar pra dançar. Entendeu? Meu! Fecha o olho. Não abre o olho. Bom, até eu falar. Eu vou fazer assim a demarcação de mais ou menos como é que vai ficar. Gente, eu tô imaginando aqui como tá. Meu Deus, mano. Mano, a mania tá indo lá no canto do meu olho. Lá no... Isabela, você não vai fazer assim não, né, Isabela? Abre o olho agora. Abre o olho. Bom, agora... Parece que ele lançou como é que a gente já fez a marcação. Vamos lá. Ih, como é que era a maquiagem? O canto... O canto era que cor? Eu acho que era rosa ou vermelho. Ah, eu... Ah, vermelho era no meio. Tenho certeza. Vermelho era no meio? Eu acho. O roxo era na ponta, então. Ah, eu posso fazer na minha cabeça? A gente faz na minha cabeça. Porque eu vou adicionar o vermelho, que da última vez a gente não tinha. Não. O laranja. Da última vez a gente não tinha o laranja. Então eu vou adicionar o laranja. Mania. Aí eu vou botar o laranja e o rosa. E roxo. Laranja, rosa, vermelho e roxo. Senhor, tudo bem. Só que assim, a gente tá começando a fazer a maquiagem bem mais cedo, né, gente? Porque assim... A gente tem que sair daqui... Senhoras? Uma e meia. A gente tem que sair daqui uma e meia. Agora são 10h24. Já. Exatamente. Mas eu tô começando a fazer cedo porque eu não sei... Você não vai fazer assim, né, amor? Deixa. Deixa que eu sei fazer. Porque eu nunca mexi com tinta assim. Então a gente não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, como vai ser, né? É... Mas e como que era o outro? Era rosa na ponta, eu acho. Era rosa. Ó, pausa. Gente, calma aí que a gente já volta, que a gente vai ver aqui. Voltando. Descobrimos. É rosa no canto, vermelho no meio, roxo na ponta. Só que a gente vai adicionar o laranja, hein? Então vai ser... Vai ser rosa, vermelho, laranja e roxo. Ou ao contrário. Rosa, laranja... Rosa, laranja, vermelho e roxo. Vai ser isso. Rosa, laranja, vermelho e roxo. Vamos só, primeiro a gente vai começar com o... Rosa. Gente, ó, essa tinta, ela é muito diferente. Aqui, ó. Tá vendo? Ela é bem forte. Se bem que o pózinho que a gente fez era mais forte, só que essa tinta aqui não sai. Muito bom, né? Tinta, ela é muito diferente. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.